A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse caminho é sempre turbulento, porque sempre tem muitos obstáculos, muitos buracos, muitos pavimentos soltos, outros... quase um randinho. O que nos levou a confirmar a sentença é o fato de que o estrangeiro no Brasil, aqui residente, tem os mesmos direitos do brasileiro. Não há nada na legislação nem na Constituição Federal que permita fazer qualquer distinção e especificamente em relação ao direito ao benefício assistencial. Uma legislação retrógrada, retrasada com relação a isso. Hoje em dia o terreno de marinha está só exclusivamente para fins arrecadatórios. E as pessoas têm que estar atentas realmente à aquisição desses imóveis nessas áreas sensíveis. Tudo isso agora, no Via Legal. Se você já perdeu o sono esperando uma entrega dos correios que não chegava nunca ou que estava perdida entre as agências, provavelmente vai entender o desespero de uma moradora de Itapeva, no interior de São Paulo. No caso dela, a encomenda era um medicamento essencial para o tratamento da doença do filho. O atraso colocou em risco a saúde da criança e levou a empresa pública ao banco dos réus. O filho caçula da professora Adriana nasceu com uma doença hereditária e pouco conhecida, chamada hiperplasia adrenal congênita. Quando ele passou mal, convulsionou, quando ele estava com 30 dias que ele foi para a UTI, a médica da UTI, a chefe, conhecia essa doença e encaminhou a gente. Então, para mim, quando ela falou hiperplasia adrenal congênita, eu não entendi bolufas o que significava. E assim, é assustador. Apesar de fazer parte do grupo de doenças raras do Ministério da Saúde, a quantidade de casos mostra que essa realidade tem mudado. Um em cada 10 mil bebês desenvolve a hiperplasia adrenal, que pode causar má formação genital nasal nas meninas e puberdade na coce nos meninos. É uma doença hereditária, que afeta a produção de hormônios que são essenciais para a nossa vida, como cortisol e aldosterona. A ausência do uso regular da medicação por alguns dias, até mesmo em crianças maiores, pode levar a uma desidratação grave, seguida de choque e pode evoluir para óbito também. Desde que nasceu, João Francisco faz a reposição hormonal diária de acetato de hidrocortisona. Esse é o tratamento mais indicado para controlar os sintomas da doença. O remédio é produzido em farmácias homeopáticas e, no caso de João, sempre foi manipulado em São Paulo, cidade a 300 quilômetros de Itapeva, onde mora. Mas em uma das entregas, o serviço dos correios falhou e fez com que a família viajasse às pressas do interior para a capital paulista para comprar o medicamento que já estava no fim. Eu deixei a médica avisada, a médica pediatra avisada, que se acontecesse alguma coisa, eu deixei ele com uma amiga minha. Então, assim, se acontecesse alguma coisa com ele, porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu não vou ficar experimentando para ver se ele vai morrer. Então, eu prefiro que o medicamento esteja na minha mão e, assim, saber que é uma empresa que promete que vai me entregar o medicamento no prazo, o medicamento ficar todo esse tempo dentro do correio sem ter ninguém que tivesse a coragem de despachar. O medicamento só chegou aqui no centro de distribuição dos correios em Itapeva 11 dias depois de ser enviado por SEDEX pela farmácia de São Paulo. Como esse atraso causou muitos transtornos, inclusive quase comprometeu a saúde da criança, a família decidiu entrar na justiça. Ela pedia esse remédio cada dois meses, pedia vários e a quantidade necessária para aquilo, porque não poderia o remédio ficar também muito tempo guardado. A encomenda seria entregue num prazo X determinado, ou seja, no caso, salvo engano, 24 horas. Então, a minha cliente, por sua vez, não se preocupou e confiou nesse prazo que foi dado pelo correio. No julgamento, a Justiça Federal de Itapeva condenou os correios a pagar uma indenização por danos morais à família de João Francisco. A empresa recorreu e alegou que o atraso causou apenas um aborrecimento à cliente, mas a decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O medicamento em que se comprovou que havia um prazo máximo de 24 horas para a sua utilização seria um medicamento manipulado, perecível. E o que propriamente causou a indenização, o que é a questão do dano moral, que ele decorre de algo que extrapola o mero aborrecimento. Que todos nós temos aborrecimentos ao longo do nosso dia. Mas aquele que extrapola em virtude de uma conduta que não foi a que se esperava, não foi aquilo que restou contratado pelo encomendante ao correio, isso causou algo além do mero aborrecimento. A outra boa notícia para esta família é que o medicamento para controlar os sintomas da hiperplasia adrenal já está sendo produzido no Brasil e será distribuído gratuitamente pelo SUS. Um alívio para quem espera nunca mais passar por aquele susto. Ele tem nove anos, faz nove anos que ele trata disso, mas faz nove anos que eu vivo com esse fantasma de quase ter perdido ele. Toda vez que eu falo, eu fico emocionada, porque eu relembro tudo que eu passei. Não tem jeito. Por natureza, algumas atividades exigem que o profissional trabalhe em condições de maior risco, exposto a agentes prejudiciais à saúde. Quem mexe com agrotóxico ou atua em hospitais, por exemplo, está nessa lista. Para compensar o desgaste, a Previdência permite que essas pessoas sigam um regime diferente de aposentadoria. Difícil é comprovar o direito ao benefício. Quando chegou em Brasília, em 1970, para trabalhar como frentista, Antônio encontrou uma realidade bem diferente daquela que deixou para trás, na Paraíba. O salário era melhor, né, aqui na época. E a gente ganhava grujeta. Só de grujeta dava para sobreviver naquele tempo. A gasolina era barata. O salário era 80 mil cruzeiro, porque era muito zero, né, que usava. E dava para sustentar a família. Dava, sustentava tranquilo. Vantagem para o bolso, mas não para a saúde. A gente falava com a pessoa, a pessoa sentia o bafo da gasolina. A gasolina era muito forte também naquela época. Mas eu sofro uma tontura, né, muita tontura por causa desse metanol. Estudo feito pela Universidade de São Paulo mostrou que o trabalho em posto de gasolina pode causar danos à visão, como a perda da capacidade de diferenciar cores. Por causa do contato diário com produtos tóxicos e até cancerígenos, profissionais como Antônio têm direito à aposentadoria especial. Na prática, significa uma redução do tempo de serviço, enquanto a maioria dos trabalhadores precisa contribuir com a previdência social durante 35 anos, no caso dos homens, e 30 no das mulheres, alguns podem se aposentar mais cedo, com 15, 20 ou 25 anos de contribuição, dependendo do grau de exposição a produtos prejudiciais à saúde. Essa aposentadoria especial, ela é destinada àqueles trabalhadores que estão expostos permanentemente a agentes nocivos à saúde. Então, excesso de ruído, calor, frio, radiação. Como ela teve um desgaste maior, a legislação trabalhista indeniza o coadicional de salubridade e a legislação previdenciária autoriza que essa pessoa possa sair do mercado de trabalho e se aposentar num período inferior à regra da aposentadoria normal. Até 1995, o benefício era concedido automaticamente a trabalhadores de algumas categorias, como, por exemplo, mineiros, petroleiros, frentistas e profissionais da saúde, por exemplo. Há 20 anos, a lei mudou e passou a exigir a comprovação individual por meio de laudos do contato com os agentes perigosos. Mas nem sempre essa comprovação é feita de uma forma tranquila. Em Goiás, uma assistente hospitalar da rede pública que teve o pedido de aposentadoria especial negado pelo INSS precisou acionar a Justiça Federal. A mulher alegou que, antes mesmo da mudança da lei, era responsável pela limpeza de materiais infectocontagiosos. Além disso, tinha contato diário com pacientes doentes no hospital onde trabalhava. Em primeira instância, o benefício foi garantido pela Justiça. O INSS recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região que manteve a sentença e ainda ampliou o direito a toda a categoria. O INSS deu uma interpretação restritiva ao direito dessa pessoa que trabalhava em ambiente hospitalar. E no judiciário, tanto na primeira instância como na segunda instância, houve uma confirmação nessa decisão. Verificou-se que, até 1995, essa pessoa exercia atividade em hospitais. E, então, provou a atividade. E após esse período, que ela trouxe laudos provando essa condição ali insalubre do ambiente de trabalho. Como a decisão garante a aposentadoria especial não apenas à assistente hospitalar de Goiás, mas a toda a categoria, o INSS já avisou que vai recorrer. Na época, o legislador fez uma análise e concluiu que não era a melhor forma de conceder esse direito. Porque, ao conceder o benefício para a categoria profissional, muitos trabalhadores que não realizavam suas tarefas expostos a um agente, que não tinham dano à saúde, que não tinham redução da expectativa de vida, também recebiam benefício previdenciário. Quem também pretende recorrer é o Antônio, o frentista que mostramos no começo da reportagem. Ele teve o pedido de aposentadoria especial negado pelo INSS, mas já juntou as provas para acionar a justiça. Batalhando, a gente consegue tudo, né? Vamos ver se daqui para frente, se eu me aposentar, é especial, depois é melhor a mais ainda. Quem já viajou por cidades da região sul, provavelmente conheceu um pouco da história de imigrantes italianos e alemães que vieram em busca de oportunidades. Com muito trabalho, eles ajudaram o país a crescer e nunca voltaram para casa. Apesar da trajetória de luta e do tempo no Brasil, alguns estrangeiros enfrentam dificuldades por não terem nascido aqui. Lá se vão mais de seis décadas que esse italiano, de fala mansa, mora no Brasil. Eu tinha um ano e meio de idade, vim com meu pai e com minha mãe. Viajamos de navio, saímos do porto de Gênova, levamos 15 dias atravessando o Atlântico para chegar em Santos. Mas o destino final era Porto Alegre, onde a família do sul da Itália decidiu recomeçar a vida. Tinha uns tios aqui que estavam há muito tempo estabelecidos aqui, irmãos da minha mãe, irmãos do meu pai e outros parentes também. Antes já tinham vindo outros que já tinham novas gerações da minha família aqui, entende? Já tinham nascido aqui. Quando completou 18 anos, Antônio começou a trabalhar como corretor de imóveis. Exerceu a profissão por quase cinco décadas. Mas em 2013, tudo mudou. Eu tive um infarto. Isso aí eu tive que baixar o hospital, fui para o cardiologia, e lá eu tive que fazer três pontes de safena e uma mamária. E houve sequelas, a cirurgia foi maravilhosa. Porém, houve sequelas. Sem poder trabalhar, ele procurou o INSS e pediu para receber o benefício previsto na Lei Orgânica de Assistência Social. A ajuda de um salário mínimo é concedida a pessoas com mais de 65 anos que não têm condições de se manter. Passei tempos depois lá para saber o resultado e eu recebi simplesmente uma negativa. Como foi a justificativa? Indeferido. E a justificativa foi o fato de eu ser estrangeiro. Foi o único fato pelo qual foi negado o benefício. A alternativa foi recorrer à Justiça contra a Previdência. Em primeira instância, o pedido foi aceito. Mas o INSS recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região alegando que o benefício é destinado apenas a brasileiros. Argumentos que não convenceram a juíza convocada para analisar o processo. O que nos levou a confirmar a sentença é o fato de que o estrangeiro no Brasil, aqui residente, tem os mesmos direitos do brasileiro. Não há nada na legislação nem na Constituição Federal que permita fazer qualquer distinção especificamente em relação ao direito ao benefício assistencial que estava em discussão. A advogada de Antônio lembra que o Estatuto do Estrangeiro também assegura direitos iguais entre pessoas que nasceram no Brasil e que vieram de outros países. No artigo 95, o Estatuto do Estrangeiro prevê que o estrangeiro residente no país ele goza de todos os direitos reconhecidos a um brasileiro nos termos da Constituição e das leis. E nisso se inclui o benefício assistencial do idoso. O INSS não quis se pronunciar sobre a decisão. Desde janeiro, seu Antônio respira um pouco mais aliviado, com a ajuda de R$ 788,00, que passou a receber todos os meses. Fiquei feliz, né? Porque realmente eu podia poder comprar o mínimo necessário, que seriam meus remédios e a alimentação. Eu, na verdade, tenho que continuar com a minha vida assim, né? Eu não posso fazer nada mais do que estou fazendo até agora, né? Mas já é o mínimo que eu já possa viver com dignidade. No próximo bloco, a universidade é condenada a adaptar prédios para garantir acessibilidade a estudantes com deficiência. E ainda, moradores de Niterói questionam o imposto cobrado de quem vive em terreno de marinho. Eu volto já. Uma situação absurda, mas ainda comum em muitas universidades. Alunos com algum tipo de deficiência dificilmente encontram estruturas adaptadas. Na Federal de Pernambuco, por exemplo, acessibilidade não era uma palavra muito usada. Mas o repórter Alessandro Moura traz boas notícias. As dificuldades de Bárbara começam ainda do lado de fora do campus da Universidade Federal de Pernambuco. As calçadas quebradas e a falta de rampas dificultam o acesso até o prédio em que a estudante cursa arquitetura. Mesmo de carro, eu não conseguiria entrar no CAC sozinha por causa desses obstáculos, porque eu não consigo desviar, já que a rodinha da frente, assim, ela vai por si e não com uma grande. Aí já é uma coisa que, por mim, poderia fazer, assim, alguns caminhos e tal, que ajudariam. E não é difícil encontrar outras barreiras físicas na universidade. Por aqui, uma rampa até foi feita, mas a manutenção do calçamento não está em dia. Atraso na vida de quem tem algum tipo de deficiência física ou dificuldade de mobilidade. Esse caminho é sempre turbulento, porque sempre tem muitos obstáculos, muitos buracos, muitos pavimentos soltos, é sempre quase um rally. E essa é a realidade em praticamente todas as calçadas do campus. Dos 90 prédios da universidade, apenas alguns passaram por reformas. Segundo a diretora de planos e projetos da UFPE, As adaptações esbarram na burocracia dos processos licitatórios e na liberação de recursos do governo federal. A gente vem procurando há tempo fazer e atender a legislação. Porém, a dificuldade é a quantidade, realmente, de prédios que tem o campus. Temos prédios antigos, da década de 50, que eles têm a própria dificuldade de a gente atender a todo o prédio. Mas para esse procurador da República, a universidade demorou demais para fazer as mudanças. De acordo com o decreto 5.296, até junho de 2007, todos os prédios públicos deveriam ter passado por reformas para permitir o livre acesso a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Ofícios, requisições foram encaminhadas à Universidade Federal. O Ministério Público foi extremamente intolerante, sensível às dificuldades enfrentadas por qualquer órgão, mas tudo tem limite. E foi justamente isso que a Justiça entendeu. De acordo com a decisão dos magistrados, não há nada que justifique a demora da universidade para adotar as providências previstas em lei. A sentença fixou o prazo de seis meses para a instituição dar início às obras e 18 meses para a conclusão dos trabalhos. As reformas já começaram. Uma parte do calçamento foi concluída, tudo dentro das especificações da lei de acessibilidade, respeitando, inclusive, o inclinamento necessário para cadeirantes. Nos prédios mais novos, os corredores são maiores e as portas mais largas para facilitar a circulação. Faixas com piso tátil para pessoas com deficiência visual também foram colocadas em alguns trechos. Falta ainda muita coisa por concluir em termos de pequenos acessos, ainda sanitários para serem adaptados, para dar muito mais mobilidade, que é isso que todos nós pretendemos. Enquanto os prédios mais antigos passam por adaptações, algumas aulas foram transferidas para salas no térreo dos edifícios. Providência que não resolve o problema de Bárbara. Para se locomover pelo campus, ela ainda precisa da ajuda dos amigos. Dificuldades que nunca fizeram a estudante desistir da carreira tão sonhada. Eu sempre quis muito arquitetura e não conseguiu me atrapalhar. Não chega a ser um empecilho, apesar de tudo. Imagine investir muito dinheiro em um imóvel sabendo que ele nunca será seu. Ser obrigado a pagar impostos com base em cálculos feitos na época do Brasil Colônia? Parece absurdo, mas quem sonha em morar bem pertinho do mar está sujeito a regras diferentes. Tão diferentes que acabam motivando discussões nos tribunais. A vista deslumbrante mostra a região oceânica de Niterói, uma das mais valorizadas da cidade. Ao redor das lagoas de Piratininga e de Itaipu, 11 bairros abrigam cerca de 50 mil habitantes. A maioria tem uma reclamação em comum. Um imposto que é cobrado e que a população até hoje não consegue entender por que é cobrado e nem para que é cobrado. Para onde vai esse recurso? Só isso que acontece. O dinheiro ninguém sabe para onde vai. Você só tem que pagar. É o que eles dizem. É que muitos imóveis foram construídos em terrenos de marinha, ou seja, pertencem à União. Por isso, os proprietários são obrigados a pagar todo ano uma espécie de arrendamento perpétuo. O chamado foro corresponde a 0,6% do valor do terreno. Não faz qualquer sentido uma legislação retrógrada e atrasada com relação a isso. Hoje em dia, o terreno de marinha está só exclusivamente para fins arrecadatórios. Além dessa conta, o morador ainda precisa pagar o laudêmio, que é cobrado no momento da venda e varia de 2,5% a 5% do valor do negócio. 532 mil imóveis em todo o país estão dentro do critério adotado pela União. O laudêmio foi criado na época do Império, quando muitas pessoas vinham ao Brasil e usavam uma parte do patrimônio da União para plantar ou fazer outro uso daquela propriedade. Pagavam uma conta prestação no uso dessa propriedade. Os terrenos de marinha foram definidos da seguinte forma. Com base na média das marés calculada em 1831, uma linha imaginária pré-amar foi traçada. Toda a área medida dessa marcação, até 33 metros para o continente, passou a pertencer à União. Em 1946, a regra foi regulamentada por um decreto-lei. Rios e lagoas que sofrem influência de marés também foram incluídos na norma. E justamente por isso, centenas de moradores de Niterói decidiram questionar a cobrança na Justiça. Eles alegam que as lagoas de Piratininga e de Itaipu não tinham ligação com o oceano quando a demarcação da linha pré-amar foi feita. Aqui em Piratininga, principalmente, teve uma redução de espelho d'água de pelo menos 30% a 40% do que era quando ela não tinha ligação com o mar. Era apenas uma lagoa. Por conta desse assoreamento, o governo, o órgão regulador, decidiu fazer uma abertura com o mar para oxigenar e regular esse espelho d'água. Quando as taxas foram regulamentadas, inclusive na região oceânica de Niterói, todos os moradores foram convocados por edital. Ou seja, a União publicou listas com os nomes das pessoas que passariam a receber a cobrança. É, mas aqui muita gente só descobriu que estava em terreno de marinha na hora de vender o imóvel. Muitas reclamações chegaram à Justiça, até que uma decisão do Supremo Tribunal Federal encerrou, pelo menos, parte da discussão. O entendimento foi de que a União precisaria intimar e analisar o caso de cada morador. Processos que tramitavam na Justiça Federal foram concluídos de acordo com a decisão do STF. Esta juíza, convocada para atuar como desembargadora, analisou um desses casos e decidiu. O morador tem direito de contestar o pagamento do foro e do laudêmio. Reconheceu o direito a um processo administrativo em que seria assegurado a ampla defesa, o contraditório, onde eles teriam a oportunidade de trazer todas as provas para assegurar ali a alegação deles de que realmente não se tratava de bem público. Então, nesse caso concreto, não se chegou a adentrar no mérito, se é ou não o terreno de marinha, justamente para que se assegure essa conclusão na esfera administrativa quanto à legalidade dessa demarcação. Só na região oceânica de Niterói, cerca de 10 mil imóveis estão classificados como terrenos de marinha. O apartamento de Adelino está nessa lista. Junto com outros moradores, ele contestou a cobrança nos tribunais. O analista de sistemas conta que o foro e o laudêmio dificultam a venda dos imóveis. Quando iam fazer a escritura, tinha dívidas a pagar da marinha e tinha mais o laudêmio. E aí isso era questionável. Então, assim, muitos deixavam, o comprador deixava de fazer o negócio. Depois de uma longa batalha, ele conseguiu se livrar da cobrança. As pessoas têm que estar atentas, realmente, à aquisição desses imóveis nessas áreas sensíveis, em decorrência, inclusive, de vários precedentes que nós temos, questionando judicialmente essa demarcação. Eu, pessoalmente, não acredito que haja alguma modificação em torno desse parâmetro, pelo menos a curto prazo. O Via Legal fica por aqui. Para rever essas e outras reportagens do programa, basta acessar nossos canais na internet. Eu volto na semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho